Com o objetivo de assegurar o bem-estar da comunidade grupiense, a Secretaria Municipal de Saúde e a Coordenação de Controle e Combate ao Aedes realizou na manhã desta quinta-feira a ação quinta-feira sem Aedes com a medida de prevenção e controle das doenças causadas por este mosquito. O objetivo da iniciativa faz parte da Semana Estadual de Prevenção e Controle de Arborviroses e assegura que o município disponibilize os meios necessários para prevenir a proliferação do Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya, além de conscientizar a comunidade. A Coordenadora Municipal de Vigilância Epidemiológica, Daniela Araújo, fala da importância dessa ação para a comunidade. Nós estamos aí na Semana Estadual de Enfrentamento e Combate ao Aedes aegypti, Gurupi visando cada vez mais ofertar uma saúde e qualidade para a nossa população gurupiense. Nós estamos realizando hoje o dia D de Combate ao Aedes dentro do município. Hoje nós estaremos com a Blitz, que está ocorrendo nesse exato momento, logo mais uma palestra na Câmara de Vereadores e às 17h30 nós iremos fazer a inauguração da Sala Municipal de Enfrentamento ao Aedes, que é um mecanismo a mais para a população gurupiense. Daniela fala ainda sobre as ações que são desenvolvidas pelos agentes de saúde nos bairros, visitando casa a casa, observando se não há água parada. A saúde ela trabalha com formas preventivas, o trabalho ele não para. Nós estamos realizando alguns mutirões de forma contínua, né, e as ações elas são diariamente, ou seja, não para. Mas a população que sentir algum sintoma com suspeita de dengue, zika ou chikungunya, pode estar procurando a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência. Nossa equipe encontra-se capacitada para melhor atendê-los. Daniela orienta ainda a população para que observe o seu quintal e verifique se não há água parada, pois é preocupante e pode gerar danos à saúde. Nós estamos aí no período entendido como endêmico para as arboviroses, que é deigues e chikungunya. A gestão ela tem feito o papel dela, mas a população precisa nos ajudar, porque junto nós conseguiremos combater o Aedes dentro de Gurupi. Quais são as formas preventivas? Evitar recipientes que acumule água, evitar água parada dentro do seu domicílio. Tire cinco minutos, lave a água do animal, olhe as calhas. Assim nós estaremos evitando as arboviroses dentro de Gurupi. Música Música